E estamos entrando em um novo mês, felizes por termos saído da agitação e do fardo de agosto. Se você acha que a energia está estagnada desde maio ou antes, não está. Coisas têm acontecido, mas muito está acontecendo sob a superfície e lidando com as energias em seu núcleo ou raiz. Ocasionalmente, vemos os resultados em um grande lampejo de caos e então tudo fica escondido novamente. É como uma grande exibição de fogos de artifício, leva muito tempo para se preparar para a exibição e, em seguida, há um flash de luz e um estrondo e está tudo acabado. Se você está se sentindo cansado e esgotado, incomodado e cansado com as quarentenas, máscaras, narrativas conflitantes e o caos contínuo, tudo irá acabar a partir deste mês. Mantenha suas vibrações elevadas, suas intenções claras, seus limites de energia fortes, suas luzes brilhando intensamente e lembre-se de sua soberania energética. Você não pode mudar o mundo, mas pode convidar o mundo a mudar, seja a luz que os outros veem quando acordam. Sabíamos que 2020 seria um ano importante, uma vez que ele começou com a histórica e rara conjunção Saturno-Plutão-Capricórnio. Mesmo que esse aspecto não acontecesse desde 1516 e tivéssemos antecipado o surgimento de alguns eventos importantes, acho que não sabíamos o quanto aconteceria, ou quão estranho, esquisito e estranho este ano seria. E agora que experimentamos o caos do ano até agora e despertamos para novas verdades, podemos começar a reunir os pedaços dispersos de nossas realidades e pensar em como queremos reconstruir nossas vidas em um novo paradigma. Nós vimos a verdade da 3D, do caos, da anarquia e do medo e decidimos se queremos viver dessa maneira ou não. Em setembro, teremos a oportunidade de reunir os resquícios de nossa realidade que foram desintegrados e reagruparmos, considerarmos, processarmos, estruturarmos e decidirmos como queremos que nossas vidas sejam. Somos ajudados por uma lua cheia brilhante em 2 de setembro com aspectos fortes de um orano eclético, energético e uma lua cheia forte em 17 de setembro em Virgem, cuja energia e ancor à energia da conjunção Saturno-Plutão de uma maneira útil. E durante toda a semana há alguma energia bastante volátil com Marte, Vênus, Saturno e Plutão. Melhor fechar as escotilhas e apertar os cintos de segurança. Eu sempre menciono as palavras-chave do mês, que descrevem a sua energia. Setembro tem várias e todas elas estão centradas em torno do conceito de reconstrução, que significa reconstruir. Para alguns, esta pode ser uma reconstrução completa, já que suas vidas foram destruídas até a base. Para outros, pode ser apenas uma pequena mudança em vários aspectos que os movem em novas direções. Refazer, reparar ou reestruturar, mas não repetir a menos que você ache que seja necessário. Não importa onde você esteja em sua vida, anime-se porque há ajuda e progresso no caminho. Desde 2012, tenho escrito que o caminho da cura é apenas um aspecto de nossa jornada. Embora seja um aspecto importante, ficamos presos nos ciclos de cura quando não realizamos a cura de maneira adequada e, então, ficamos presos no que chamo de ciclos de cura. Precisamos levar a cura à totalidade e depois à congruência. O que une tudo isso é a ação, mas não a ação de tire-me daqui o mais rápido possível. Esta é uma ação inspirada e intencional, com metas e objetivos, visualizando uma nova realidade, criando o contentor de energia para ela e, então, prestando atenção em como estamos alinhados e podemos integrar estas novas realidades. É muito fácil querer a versão instantânea de cura e alcançá-la, mas o que obtemos em vez disso é a versão para cozimento lento. Como eu disse, você pode ser a batedeira de bolo mais rápida do mundo, mas ainda precisa colocar o bolo no forno por cerca de 20 minutos para assar. Bolos pouco assados não são muito apetitosos. A missão de reconstrução de setembro é um apelo à ação, mas esta é uma ação proposital, intencional e impulsionada pela energia. Que frequência de energia queremos incorporar? Como são nossos limites de energia? Estamos mantendo nossa soberania energética em todas as áreas de nossa vida. É nisso que precisamos nos concentrar e podemos alcançar a calma mesmo neste caos, paz no meio da confusão e alegria quando estamos cercados de dor, quando não trocamos nossa soberania energia energética. Durante este tempo, teremos duas passagens da quadratura de Marte com Saturno-Plutão, que desfrutamos nas últimas duas semanas, elas foram difíceis. Mas a primeira passagem em um ciclo retrógrado é geralmente a mais difícil, então estamos fora de perigo. As passagens em setembro e dezembro ajudarão a reforçar o trabalho que já realizamos desde março de 2020, quando Marte estava tocando a conjunção Saturno-Plutão em Capricórnio. E, de modo geral, a energia de setembro de 2020 é muito sólida e estável. 2021 ano 4, e 4 representa conclusão, estabilidade e aterramento. Esta é a nossa chance de melhorar nosso tornar-se 360, para completarmos totalmente nossos ciclos de cura, indo da cura à totalidade e à congruência. E setembro também é um mês 4. 9 mais 2020 é 9 mais 4 igual a 13, que é 4. Portanto, temos a estabilidade do ano 4 apoiada em um mês 4 o dobro da estabilidade, o dobro da diversão. Estamos totalmente apoiados em nossos próprios desejos para o cumprimento de nossa segurança e proteção, que é nossa principal consideração ao fazermos qualquer tipo de mudança. Se você é um aluno do meu programa de mentoria do alinhamento da energia da alma, você sabe por que isso é verdade e por que gastamos tanto tempo neste assunto. É a razão mais importante pela qual não fazemos mudanças, sabotamos nosso crescimento e atrasamos nossa transformação. Vejamos alguns dos aspectos do mês com detalhes. Temos a Lua cheia em 2 de setembro, o que nos dá uma poderosa energia de construção para começar nosso mês de reconstrução. É sempre uma boa ideia construir em terreno sólido, nivelado e bem reforçado. Mesmo com um aspecto de Urano surpreendente, acho que encontraremos recursos e apoio com os quais não contávamos das próximas semanas. Algumas surpresas são boas e muito bem-vindas. Mercúrio estará na sombra retrógrada a partir de 11 de setembro, preparando-se para seu retrógrado total em outubro. Portanto, à medida que reconstruímos nossa realidade, obteremos a ajuda de Mercúrio para garantir que fiquemos com nossos ideais e valores, e não nos desviemos. E em 11 de setembro todos os planetas, exceto Vênus, estarão em alguma fase retrógrada ao Sol e a Lua nunca serão retrógrados. A Lua 9 em Virgem no dia 17 é outro aspecto de aterramento para a conjunção Saturno-Plutão que eu acho que vai parecer melhor do que o caos e os aspectos difíceis que tivemos nos últimos meses. Como um signo de Terra, Virgem complementa a energia de Terra de Capricórnio, que será muito melhor do que a ardente quadratura de Marte que tivemos em Agosto. E no final do mês Vênus no majestoso e ardente Leão, forma quadratura com a conjunção Saturno-Plutão. Então prepare-se para alguns acessos de raiva, sentimentos ruins e outros acontecimentos estranhos com outras pessoas, pois poderá haver alguns confrontos com elas. Ou você pode descobrir que tem o suficiente de certas pessoas e situações e está concluído e pronto para virar as costas para elas. Lembre-se de que, enquanto reconstruímos, também estamos desconstruindo. Portanto, junte-os à medida que se apresentarem em seu caminho. Este é um bom mês para tomar algumas decisões sobre onde você deseja estar na sua vida. Olhe para o futuro e dê os passos no presente que o ajudarão a alcançar seus objetivos. Tudo funciona junto em sinergia e tudo está conectado. Os detalhes são muito importantes, então não negligencie nada enquanto você avança por este mês de reconstrução, revisão, restauração e renovação. E permaneça em seu caminho de energia e em sua soberania energética com intenções claras, limites de energia fortes e alegria em seu coração e alma. Tenha um mês maravilhoso!